Sarai Vandrati Pra que amar tanto sem ser amado, parei de pensar em mim só por você, você ainda não sabe o que quer da vida, não dá valor a quem gosta de você. Um dia vai passar o que eu passei, vai gostar de alguém que não te ama, e aí vai se lembrar que eu te amei, e assim será sua vez de aprender. Acabou, vou dar um tempo sem ninguém, acabou, essa serviu pra aprender. Não vou pensar mais em você, agora vou te esquecer. Sarai Vandrati Pra que amar tanto sem ser amado, parei de pensar em mim só por você. Você ainda não sabe o que quer da vida, não dá valor a quem gosta de você. Um dia vai passar o que eu passei, vai gostar de alguém que não te ama, e aí vai se lembrar que eu te amei. Acabou, vou dar um tempo sem ninguém, acabou, essa serviu pra aprender. Não vou pensar mais em você, agora vou te esquecer. Acabou, vou dar um tempo sem ninguém, acabou, essa serviu pra aprender. Não vou pensar mais em você, agora vou te esquecer. Não vou pensar mais em você, agora vou te esquecer. Não vou pensar mais em você, agora vou te esquecer. Legenda Adriana Zanotto